Sonhos, histórias, sorrisos, memórias A gincana sempre deixa em mim Nossa alma unida como uma só O quebra-cabeça monta assim A galera se une em um só coração Pra viver mais esta emoção Charadas expostas, muitos desafios Ideias infinitas, soluções Nós todos amigos, nós todos unidos Pra vencermos mais uma missão A tatu das caras é trio A senhora e a honra não vem com a gente aí A senhora e a honra não vem com a gente aí Sonhos, histórias, sorrisos, memórias A gincana sempre deixa em mim Nossa alma unida como uma só O quebra-cabeça monta assim A galera se une em um só coração Pra vivermos esta emoção Charadas expostas, muitos desafios Ideias infinitas, soluções Ideias infinitas, soluções Nós todos amigos, nós todos unidos Pra vencermos mais uma missão Charadas expostas, muitos desafios A senhora e a honra não vem com a gente aí Nossa campeona A tatu das caras é trio A senhora e a honra não vem com a gente aí